Muito mimimi, porque a gente tem um problema de só se querer enxergar direitos. A gente tem que entender que o Estado tem que, em certa medida, impor deveres. Pelo amor de Deus! Eu coloquei aqui no Google, né, situações de discussão de alunos. E aí eu vi, eu não sabia, não tinha conhecimento, eu vi que no Estado de São Paulo, regras da direção taxista permite excluir alunos com 15 faltas consecutivas. Aí diz assim, alunos da rede, essa reportagem é do dia 25 de agosto de 2023. Aí diz assim, alunos da rede de pesquisa do ano de ensino de São Paulo, que faltarem as aulas por 15 dias consecutivos, sem justificativa, poderão ser excluídos do sistema. Segundo resolução publicada pela Secretaria, a educação será em 7 de julho. O que vocês acham que aconteceu depois de seguir? Muito mimimi, porque a gente tem um problema de só se querer enxergar direitos, que tem que ser garantidos para a sociedade, só que também a gente tem que entender que o Estado tem que, em certa medida, impor deveres. Pelo amor de Deus! Faltas não justificadas. O cara não pode dar o mínimo, que é uma justificativa? Eu tenho certeza que se ele tem uma justificativa plausível, ele pode dar. Se ele falar que ele tem uma dificuldade para chegar até a escola, eu tenho certeza que a falta vai ser reconhecida como válida e justificada, só que não dá para o cara simplesmente abandonar, cagar para tudo, que infelizmente tem muita gente que faz isso, e achar que não vai dar nada, não vai sofrer nenhuma sanção. Tem que sancionar mesmo. Mas aí é que está o problema. A criança não deveria ser excluída por falta. Eu acho que tem motivos para ser excluída. Mas, assim, deveria ter uma equipe multidisciplinar que vai averiguar por que ela não está aí na escola. Sim, a busca ativa, né? Aí é que diz assim, ó, o Ministério Público de São Paulo investiu o caso com a adoção de providências para variar eventual lesão ao direito à educação. Aí aqui tem um jurista, Pedro Serrano. Para o jurista Pedro Serrano, a regra é inconstitucional, porque restringe o direito à educação assegurado no artigo 208 da Constituição Federal. A gente não está estudando isso agora? É exatamente isso que a gente está estudando, né? É uma questão complexa, a gente é. Mas, de fato, quando tem a expulsão do aluno da escola, se entrar na justiça, aí vão falar do artigo 208, né? Que é o direito do público subjetivo e direito à educação. Os 4 aos 17 anos de idade. E aí, claro, essa medida aqui, aí você já aciona o Ministério Público, né? Aí já vem aos juristas e diz, ah, isso é a inflação, o direito, o constitucionalmente, né? É garantido e tal. O que acontece hoje nos casos de expulsão da aluno? O que acontece hoje? No texto que vocês leram, faz referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E faz referência também à Lei 9.340, de 1999, 9.870, de 1999, né? Que fala aqui, pede a expulsão de aluno ou a retenção do seu documento por parte da instituição. Nesse caso, a instituição privada, né? Porque a instituição privada, ela pode convidar a criança a... Na verdade, quando convida, né? Geralmente, aos pais, né? Convida os pais a não matricular seu filho naquela escola específica. Mas o que acontece na nossa realidade quando o aluno é expulso da escola? E que a gente vê no dia a dia. Tem que matricular no outro. Exatamente. Então, quando a criança, ela é expulsa da escola, né? Ela é expulsa da escola específica. E a escola, ela tem que, inclusive, comprovar que tentou de todas as formas, né? Comprovar que o documento, comprovar que tentou de todas as formas resgatar aquele estudante que ela está expulsando daquela escola específica. Mas isso não quer dizer que ela não vai estudar em uma escola pública. Isso já demonstra como o acesso à educação, ele não é cortado em momento algum. Não há qualquer inconstitucionalidade na garantia que a Constituição dá do acesso à educação para todos. Só que o cara descumpriu uma regra. O aluno descumpriu. Então, o mínimo que ele tem que fazer a partir desse momento que ele não seguiu as regras, junto à sua família, é demonstrar interesse se matriculando em outra. Só que está garantido que ele possa fazer isso. Nesse caso aqui, o governo de São Paulo, parece que eles estão revendo aí com causa dessa contestação jurídica, né? Que é um artigo 208. Nos casos normais que nós temos de expulsão nas escolas, o aluno não pode ser expulso do sistema educacional. E eu vi que essa lei do Estado de São Paulo, o aluno pode retornar quando ele quiser, né? E se ele for desligado. Embora esteja acontecendo aí essa contestação jurídica. Por quê? Porque a gente está falando de um direito. E um direito constitucionalmente garantido, que é o direito de educação. Os 4.17 anos, então, vejam que não é algo simples, né? E você querer, por meio de uma resolução, ou de um Estado ou de um município, lidar com esse artigo 208, ou de um município, não é uma decisão fácil, não é simples. Certamente, como aconteceu, o Ministério Público vai entrar em uma discussão. e ele vai ganhar um tempo. Por meio de 208. É o que a gente está estudando, né? É. O senhor é que eu ajudo. Nesse caso, que o seu aluno foi expulso, a Constituição diz que é do Estado e da família, certo? Então, se a família estiver quebrando essa norma da Constituição, eles vão ter que responder que isso de alguma forma? Pois é, a gente tem os conselhos culturados, né, gente? E nós temos uma secretaria específica. específica do Ministério, né? Que é a Secretaria Nacional de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. É S-M-G-D-S-A, né? A S-M-G-D-S-A, né? Ela tem seus conselhos, né? Inclusive, a gente aqui no Nibem, a gente aperta um pouco de especialização ministrada para não secretar aquilo presente desse ano. Então, os conselhos tutelares, eles, teoricamente, né, eles têm que acompanhar a família, né? Na verdade, as crianças. E a escola, ela tem autoridade para denunciar as famílias dos conselhos tutelares, tá? Então, as escolas, se eles, eles, eles têm qualquer irregularidade nesse punimento do direito, ela pode acionar o conselho tutelar. E o conselho tutelar é o homem que tem essa prerrogativa, né, de fazer as visitas às famílias. E, inclusive, algumas famílias podem até aprendê-lo direito, né? A própria guarda do seu próprio filho, né? Então, assim, não fica por isso mesmo.